Vem, fica à vontade. Neste momento, nós vamos aprender a fazer barrado com quem entende tudo, com a lindíssima, queridíssima Deise. Tudo bem, meu amor? Isso são todas as palavras dele, viu? Porque você é. Obrigada. Como é bom estar com você. É muito bom estar aqui gravando contigo também, fazendo o programa com você. Muito bom. Querida. Então, hoje nós vamos nos trouxermos em o nosso lançamento do nosso novo kit. Nações. Nações. Vamos falar. Você está uma mulher internacionalizada? Nações, né? Então, tanto nós podemos fazer nos panos de copa, como nas toalhas. Eu vou trazer também vestuário. Então, a gente tem uma gama muito grande para poder usar, né? Tá chique, hein? Tá bonito, né? Tá bem chique, muito chique. Pena que não tem coruja, né? Mas estou fazendo uma coruja para você. Mas tem você. E tem todas as nações. A gente vai falar daqui a pouco desse kit que você quis trazer. Porque as pessoas falam muito, né? Ah, mas são coisas do Brasil, no artesanato, tal. A Deise trouxe agora, inspirada em vários países. Daqui a pouco eu te conto tudo. Para não perder a graça, eu já te conto tudinho. Porque agora ela vai contar para a gente como fazer um barrado numa toalha de banho. Deixa eu te mostrar essa toalha aqui. Coisa mais linda está essa toalha aqui. Olha, está demais. Estou encantado. Como é que faz? Então, as nossas réguas, ela sempre faz de dois até oito barrados. Com a mesma régua. De dois a oito? Essa daqui nós vamos fazer três, que é holandesa. Então, eu passei o termocolante, certo? Pus o termocolante do lado do avesso do tecido. Passei em casa. Vocês vão ficar de 15 a 20 segundos assim. Eu passei ele. Vou pôr meu ferrinho aqui, senão nosso amiguinho pode se queimar. E eu vou pôr a minha régua. Olha, a minha régua, ela tem esse barrado, esse corte aqui em cima e aqui embaixo. Olha, já. Então, nós vamos fazer. Eu faço a parte de baixo, eu tiro uma régua, esta parte eu tiro outra, esta eu tiro outra. E se eu não cortar as florzinhas e depois fazer uma florzinha separada, já me dá quatro réguas, quatro barrados. Então, eu posso fazer uma infinidade. Dá até pra fazer uma coroazinha aqui, se quiser, né? Isso. Aqui, o que eu faço? Eu sempre deixo maior. Depois eu ponho na minha mesa, refilo ele certinho. Quando eu cortar, eu poderia ter deixado um pano até maior. Aqui eu tenho um barrado e aqui eu tenho outro. E é muito simples, né? É uma caneta comum. Que as nossas amigas já sabem que é muito fácil. Por quê? Porque você faz com ela, você pode fazer 10, 20, 30, quantos panos você fizer e vai ter a perfeição. Já tem alguém que copiou nossas réguas? Tem, mas o pessoal conhece, né, gente? Claro. As coisas que a gente usa, o nosso material, então... E aqui assinada por você, obviamente, vai o seu nome, né? Vai, não tem problema. Então, vocês vão ter um aproveitamento muito grande e o preço de uma régua, você vê que você vai fazer quatro barrados. Então, se você comprasse de uma a outra, você teria que comprar quatro réguas pra fazer quatro barrados. Aqui uma só, você faz os quatro. E tem muitas novidades ainda, viu? Vou trazer agora pra vestuário. E tá saindo muita novidade. Pra vestuário é muito pedido, né? É, é. A gente usa muito, tem muito camiseta, roupinhas de bebê. Tem bastante coisa assim, bem... Então, aqui, olha. Eu risquei. Agora eu vou cortar. Como eu disse pra vocês, a gente corta sempre em cima da linha. Em casa, vocês vão cortar com mais tranquilidade. Então, quando eu corto aqui, eu já vou tirar uma régua. Nessa hora, precisa cortar certinho mesmo, né? Certinho, certinho. Bem no risco. Aqui eu fiz dois, mas eu sei qual que eu tenho que usar. Então, você vai ver como é muito fácil. E você vai criar, porque eu criei essas quatro, cinco. Mas vocês, em casa, vai criar-se muito mais. Que daí você tem mais tempo, né? E fazendo uma, fazendo outra. Às vezes, a gente, na demonstração, uma moça, uma pessoa já te dá uma... Olha se você fizesse assim. Com certeza. Então, a gente vai sempre criando. Olha, aqui eu já tenho uma régua. Você é de Minas, Deise? Não. Sou paulista mesmo. Paulista, da gema. Aqui eu já vou fazer outra régua. Vou pôr mais aqui, que é pra vocês verem. Eu sempre viro a tesoura assim, ó. Não deixo a tesoura ir até o fim, porque cada vez que eu faço assim com a tesoura, ó. Se eu chegar até o fim e vir aqui e abrir, eu vou fazendo o degrau. Entendi. Sabe? Então, eu não fecho quando a tesoura... Quando está chegando no fim da tesoura, eu abro ela novamente, ó. Viro o meu papel, não viro a tesoura. Ó. E aqui já está me saindo outro barrado. Então, eu vou cortando ele. Não vou estragando a parte de baixo, porque eu quero aproveitar. Se fosse um pedaço pequeno que desse só pra fazer o barrado grande, daí eu recortaria assim, aleatoriamente, né? Mas aqui não, aqui porque eu vou usar ele. Eu quero usar o barrado de baixo também, perfeito. Enquanto a Deise vai cortando... Ô, Deise, é impressionante porque você tem sempre uma ideia de como deixar esses barrados mais delicados, mais bonitos, pra quem gosta dessa técnica, pra quem tem uma cartela de clientelas já e só recebe as encomendas. Claro, sempre estar de olho aqui no vitrine, acompanhando todos os professores nas redes sociais, pra saber o que vem de novidade. Agora, pra você que nunca deu o primeiro passo, quer aprender a fazer os bordados aí na sua casa, de uma forma simples, fácil e sem gastar muito, a gente sabe o momento atual, por isso desenvolve kits inteligentes. E aí, eu vou te falar uma coisa. Muita gente me pergunta assim, Jean, mas o valor é em conta mesmo? É em conta, sabe por quê? A gente fabrica em grande quantidade, então consegue te vender por um valor muito especial. Nesse kit exatamente aqui, ó, você vai levar quatro réguas exclusivas, tá? Em que são os países que a Deise se inspirou, como a gente falou. Então, tem aqui, ó, francês, holandês, canadense e indiano. Muito legal! A Deise foi pra longe agora. E olha, além disso, você vai receber um curso em DVD, onde você aprende a usar as réguas e fazer peças incríveis, simplesmente. Essa palavra é muito recorrente aqui, né? Vai mais um metro de termocolante, quatro panos de copa e dois recortes de tecidos estampados, pra você realizar os barrados, que são esses tecidos aqui, gente. Olha que bacana, que estampa mais bonita. Tudo que tem cor é bonito, né? Se no seu vídeo tá bonito de ver, imagina criar essas peças aí. Então, se você quiser receber aqui, ó, o kit assinado pela Deise Costa Nações, que está muito especial, é novidade e você só encontra na nossa loja, porque os melhores artesãos do Brasil estão aqui. 0800 200 5300. Estou na internet. Vitrine do artesanato.com.br e chega tudo isso bonitinho na sua casa. Ô, Deise. Oi. As pessoas agradecem, porque os kits chegam muito bem empacotados. Eu sempre falo aqui. Muito bem. Eles chegam, assim, bem... É o cuidado, né, que a gente tem. É, tem que ter o cuidado com as nossas amigas, né? E com as pessoas, claro. É. Olha, o que eu tirei de uma régua só, ó. Se eu não quisesse cortar o meu barrado, ó. Aí, o que eu faria? Eu cortaria a florzinha em outro tom, por exemplo, em branco. Tá. E colocaria elas aqui, ó. Iria dar um contraste, né? Iria conversando. Aí, o que eu fazia? O que eu faço? Eu pego um quadrado, tiro o meu termocolante. Quando eu faço isso, tem que tomar cuidado para não rasgar o filme. É que aqui eu passei devagar, não cortou papel. Tiro e ponho outro pano aqui. Então, eu faço um sanduíche. Coloco outro tecido, venho e risco a minha flor. Risquei a minha flor, eu vou casear todinho, recorte, caseio ela todinha a mão. Aí, se o meu pano for estampado, eu posso fazê-la em branco e posso colocar. Vai ficar uma graça se fizer em branco, né? Posso fazer assim também, ó, gente. Como? Então, vocês viram que, ó, seriam ele sem nada, assim, ele assim e ele assim, ó. Só que eu tenho quatro barrados com uma régua só. O que eu posso fazer também? Eu vou fazer aqui, depois eu faço na toalha para vocês verem, tá bom? Eu posso pôr na minha toalha, no meu pano de copa e depois vim com ela aqui. Quando eu for aqui, eu faço esse pês-ponto que eu tenho nela aqui e aqui. Então, ela vai ficar em alto relevo. Ela vai ficar assim. Olha, que legal. Aqui, no caso do pano de copa, dá para colocar algum cristalzinho? Eu não ponho cristal porque no pano de copa não fica bom, não é prático. Eu ponho mais nas toalhas de banho, mas fica muito bom. E o que enfeita, o que dá um charme a mais, é o que você vai usar, um lacinho. Eu coloco o lacinho verde, por quê? Porque na tulipa não tem sépula, ela só tem uma pontinha aqui e depois já desce o caule. Então, eu ponho o lacinho para dar e você vê, não fica caro. E se você quiser fazer o jogo todo, olha, eu posso fazer. O meu jogo, como eu fiz esse? A minha toalha é essa. A do meu marido, eu posso fazer ela assim, sem cortar. Por exemplo, aqui, eu não estou nem te perguntando o valor da toalha, nada disso. Você comprou a toalha, pagou, porque daí cada um vai comprar de um valor, né? Isso, isso te pegava também. Quanto você pode vender a mais, Daisy? Aqui no caso, depois de fazer um trabalho tão bonito como esse. Quanto você pode comprar a mais, no caso de uma toalha dessa? Porque as minhas amigas conhecidas vendem, elas vendem a 150 reais esse jogo. Uma toalha de banho e uma de rosto. Normalmente, sem essa arte, um kit desse sairia quanto? Só a toalha? Eu acho que uns 50 reais. Nossa, valoriza muito. Muito. Por quê? É mais de 100%. Mais de 100%. Por quê? Porque você tem... De lucratividade. Você tem o seu trabalho de casear. Eu casei a máquina, mas a maioria das meninas caseiam tudo à mão. Que nem no meio dela, eu casei da pequenininha e eu casei toda... Essa daqui, ó. Essa menorzinha. Eu casei toda à mão. É um trabalho todo manual mesmo, né? Porque ela é pequenininha. Então, se você for casear na máquina, não vai ficar tão... Aqui também eu casei na mão. Mas isso não te leva também tanto tempo. Mas dá pra você fazer, assim, muito bem o seu trabalho. Ele fica muito bonito, porque ele vai te valorizar. Valoriza muito a peça, né? Certo. Agora você vê. Nós vamos pôr aqui. Se eu não quiser pôr o bordado inglês, não há necessidade. O que eu posso fazer? Eu posso pôr uma outra tira aqui num composê. E colocar a minha... Outro modelo pra vocês fazerem. Nós podemos fazer assim. Aprontar bastante. Eu vou fazer de ponta cabeça pra vocês verem, tá? Eu vou virar pra lá, que fica mais fácil. Ó. Eu fiz assim. Eu tirei as minhas tulipas. Só que daí eu não posso usar essa mesma que eu cortei. Porque não vai ficar bom quando eu pôr o meu termocolante, ó. Certo? Pra mim, recortar ela e fazer assim, eu tenho que pôr num pano. Fazer um sanduíche e passar. Porque essa daqui, quando eu for pôr o outro pano aqui. Quando eu for cortar, não vai ficar bem. E eu já vou sair fora do meu... Então, o que que eu posso fazer, ó. Eu fiz ela ali, eu posso vir aqui e fazer a mesma coisa, ó. Fazer um pêsseponto aqui, um pêsseponto aqui. Ela vai ficar assim. Entendi. Então, poucas coisas, mas que te dão, assim, te enriquece muito o trabalho. Eu fiz um jogo assim, eu não quero fazer do meu marido desse jeito. Então, eu posso fazer desse jeito, ó. Até porque uma régua te possibilita fazer quatro modelos, né? Quatro modelos, diferente. Agora, se você quiser ter todo esse material e essa variedade, você viu que cada régua tem a capacidade de fazer quatro modelos, ou seja, não tem limitação alguma aqui. E a versatilidade desses kits, do nosso kit, dessas réguas, né? De você poder ter numa única peça a possibilidade de fazer inúmeros desenhos, inúmeras imagens. Esse kit Nações está mais do que especial. Vai chegar na sua casa da forma mais segura. E o melhor, você não vai pagar caro pra aprender a fazer artesanato. Você vai fazer, na verdade, um investimento, gente. Esse é o melhor presente que você pode dar pra alguém. Então, se você quiser dominar a arte do barrado, você vai aprender bastante com a Deise Costa, porque ela entende melhor do que ninguém nesse assunto. Então, ó, você vai levar no nosso kit quatro réguas exclusivas em motivos de países, como eu falei, que a Deise tava super inspirada aqui na França, na Holanda, no Canadá. E olha, além disso, você vai levar um curso em DVD, onde você aprende a usar as réguas e fazer peças lindas, como você viu hoje uma prévia, né? Dessa arte aqui na nossa aula. Tem também, ó, um metro de termocolante, mais quatro panos de copa e dois recortes de tecidos estampados pra você realizar lindos barrados. E eu não te falei, adquirindo esse kit agora, você receberá também esse estojo que você tá vendo aí com quatro mini réguas. Olha isso, gente. As mesmas, só que em tamanho menor. Que coisa mais fofa tá essas regrinhas. Quer levá-las também? Ela faz parte do kit. Ligue agora 0800 200 5300 ou sempre uma loja virtual ao seu dispor. Qualquer hora do seu dia, na comodidade da sua casa, vitrine do artesanato. Tem ponto com e também tem ponto BR. Ô, Deise. Ó, nós vamos... Você já fez tudo isso? Ó, o pessoal me pede muito, porque eu faço essa dobra aqui, ó. Essa dobra. Ah, essa aqui. É, que ela fica sem acabamento. Ela fica já com acabamento da própria... É um detalhe a mais, né? É. Então eu sempre coloco um pouco a mais, ó. Aqui eu coloquei cinco dedos de cada lado. Deixa eu tirar aqui pra ele... Vou fazer pra cá pra ele ver. Então o que que eu faço? Eu dobro ela aqui. Faço assim. Aqui. Daí eu venho aqui e faço isso, ó. Aí eu já tenho o meu canto perfeito pra me fazer a minha toalha e ficar bem diferente. E você vê que essa pequenininha eu bordei em cima, ó, a máquina. Eu vi. Viu? Fechando bem dá pra ver também. Ó. Aí eu faço do outro lado e ponho ele por cima. Quando eu colocar ele por cima e passar, ele vai ficar preso aqui no meu barrado. E aqui na minha toalha. Aí o que que eu faço? Pra mim não ter problema, eu caseio primeiro aqui embaixo. E aqui eu faço a mesma coisa, ó. Você vê como valoriza. Eu vim com ela pra cá e subo pra cá, ó. Daí eu acerto aqui. Eu sempre tenho que perder um pedaço, que é pra ela ficar bem certinha no meu canto ali, ó. Uhum. Aí eu coloco aqui e passo o ferro. Então eu já tenho uma toalha... É só uma toalha normal. Só uma toalha normal, você vê como faz. E uma obra de arte. Você não quer casear? Você pode pespontar. Mas o casear é tão gostoso. É tão bom casear. Daí, ó, você põe as flores assim. Eu não sei casear ainda, mas eu vou aprender. Ah, então vamos fazer um pouquinho só pra você ver. Mentira. Vamos, vamos fazer um pouquinho. Eu gosto assim. É muito bom. O caseado é isto, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma... Olha, agora eu posso falar, fiz ou tentei fazer um caseado. Deixa eu ver se eu tenho uma dupla aqui, que vai ser facinho pra você ver. E uma caixinha toda bonitinha. Sim, não tenho nenhuma dupla, mas eu tinha, viu? Ah, tem aqui, ó lá. Não, também não é. Sumiu. Nós temos cinco minutos pra fazer esse caseado. Ah, então nós vamos fazer, ó. Aqui ele tá duplo. Então, o caseado. Eu venho aqui. Deixo a minha linha com uma voltinha e sempre puxo no mesmo tamanho, ó. Ó. É muito facinho o caseadinho. Ó. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Eu deixando a voltinha, e tem uns caseados que a gente faz com os pontinhos na frente também, mas depois a gente ensina. Ó. Eu sempre faço a mesma altura, ó. Porque eu acho que o caseado te dá um... Uma valorizada no nosso tecido. Olha, eu tô fazendo um pouco maior, meninas, pra vocês verem, mas a gente pode fazer bem pequenininho. Vou ver se faço pequenininho aqui pra vocês verem. Fiz maior e com uma linha diferente pra... Parece que destaca a alegria da peça, né? Ah, sim. Realmente é o artesanato, ó. Pequenininho, ó. Você vem na mesma direção. E a diferença que dá, né, no trabalho. Porque tem que ter caseado, tem que ter a nossa mão, não só no risco, né? Olha como ele fica bonitinho. Com certeza. Você viu como é fácil, ó. É só você deixar... É. Dá uma... É fácil. É fácil, você vai fazer. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Um dia você vai fazer e eu vou ficar apresentando o seu lado, tá bom? Tá bom. Certo. Podemos inverter os papéis. Vamos inverter os papéis que o apresentador vai fazer... Catástrofe a aula. Vai fazer uma aula. Uma catástrofe. Vai ser nada, vai ser um show. Eu posso ensinar a tricô, de repente. É tudo que eu sei fazer até hoje. Não, você vai ter que aprender a fazer barrado. Não, barrado pelo vício agora eu acho que é fácil mesmo. Não é? Não é fácil. Não é fácil. Então, você vai ter que fazer o barrado. E é divertido de fazer. É gostoso. Bem divertido. Olha essa daqui, essa outra régua, como fica bonito, ó. E tudo cortado à mão. Nada cortei com faco, nada. Tudo cortadinho à mão, ó. Olha que beleza. Você viu como fica bonito? Ah, podia fazer um brinco. Um brinco. Um brinco. Olha lá. Olha lá. Olha lá, viu? Olha. Os meninos nem falaram nada. O que você achou, menino? Eles gostaram, sim. Gostou? Não ia ficar bonito? Olha lá, viu? É que se balançar a câmera, quem tá em casa acha que tá tendo algum problema, né? E não é com você. É com... Aí ninguém balança nada. Então você vê como é fácil, como você faz uma coisa. E você se diverte fazendo. Depois você pega a gama de tecidos que tem. Dá pra brincar bastante mesmo, né? Brinca muito e você... Com pouco tecido. Hoje me perguntaram, com um metro de tecido, quantas réguas, com metro de termocolante, né? Quantas réguas eu faço que o termocolante tem 49 de largura? Eu falei, olha, você faz 6, ainda sobra mais 40 centímetros. Porque o que eu faço? Quando a gente compra o termocolante, o meu tem 49. O pano nunca tem 50 centímetros, quando você compra o pano pronto. Então, usa ele aqui, ó, na largura. Tá faltando um pouquinho, não tem problema. Porque esse pouquinho é o que você ia jogar pra baixo. Você deixa aqui em cima e faz um acabamento. Exato. Então, você vê, olha, aqui eu teria uma, duas, três. Três. Dá até três. Três. E aqui tem o quê? Tem 30 centímetros. Tem bastante mesmo, né? Tem 27. E tudo isso vai no kit, né? Vai, tudo isso vai. O kit chega completasso mesmo, pra você que quer aprender. E elas vão se encantar com o nosso termocolante, porque é muito bom. Eu imagino. Realmente encantador. Ah, eu vou aproveitar então e vou falar do kit. Já que perguntaram, as pessoas perguntam, querem saber, viu? Ficou apaixonada também? Ficou essa delicinha de professora, né? Como é gostoso aprender com ela. E olha, você vai aprender e ficar apaixonado. Eu acho que você acaba gostando mais da técnica depois que conhece essa delicinha de pessoa aqui, que ensina tão bem. E é com essa técnica que você vai ganhar dinheiro também, não só presentear as pessoas que você gosta ou se presentear. Eu vou pro meu famoso balcão pra te mostrar tudo que vai chegar aí na sua casa, na palma da sua mão. Olha, que legal. Quatro réguas exclusivas em motivos de países. A Deise tá internacional, Brasil. Então aqui você vai encontrar, ó, desenhos holandês, francês, canadense e indiano. Além da nossa, né, das nossas origens aqui, dos nacionais, que você vai encontrar tudo isso no curso em DVD, onde você aprende também a usar as réguas. Faz todo sentido ter esse kit aí na sua casa pra você que realmente quer aprender a fazer esses barrados. Quatro panos de copa vai chegar na sua casa. Esse mesmo que a gente usa aqui com a qualidade vai abrir, não inventa. Vou abrir sim pra você ver que é tudo de verdade. Olha o pano de prato que vai chegar aí na sua casa, ó. É bacana, sabe por quê? Porque é o mesmo que a gente usa aqui pra fazer as gravações. É o mesmo que todo mundo usa pra expor nas feiras, nos eventos, nos programas de TV, enfim. É o mesmo material. Vai chegar mais esses dois tecidos estampados aqui, ó, pra você. E aí na compra desse kit magnífico, colorido e maravilhoso, você vai levar também aqui todos esses moldes, as réguinhas, num tamanho menor pra você fazer. Olha que graça que está essas réguinhas aqui. Eu tô apaixonado por esse kit. É um preço tão acessível que você vai entender assim que você ligar nesse número 0800 200 5300. Vai ganhar bastante dinheiro, vai me inscrever e vai contar que essa dica foi muito valiosa. Na internet, vitrindo artesanato.com.br. Agora eu vou para lá. Preciso terminar de falar tudo lá, né? Que pena, é, precisa terminar. Que pena que tá acabando, né? Ah, e com você tinha que ser cinco horas de programa. Nossa. Pra gente ensinar várias técnicas, todos os dias. Mas a gente vai fazer todos os dias, todos os programas, nós estamos ensinando uma técnica diferente. E é bom que quando der saudade, já é o tempo de você voltar de novo. Tô voltando de novo, você viu como é bom? Eu tô sentindo saudade da Deise, que já vem a Deise com técnica nova. Pois é. Olha, eu quero te agradecer imensamente. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, você sabe disso, a gente admira, eu te admiro. Muito obrigada. Isso é de verdade mesmo. E a gente vai te receber sempre aqui de portas abertas. Obrigada. Eu venho com muito prazer. Vou aprender a fazer o caseado. Vou aprender a fazer... Não, mas não precisa fazer o caseado, você só vai fazer isso, só vai montar ele assim, já tá bom. Tá bom. Deixa eu ir. Tchau, querido. Muito obrigado. Obrigada a você. Vai com Deus.